Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Então se liga na receita de hoje. Gente, hoje eu vou fazer almôndegas e polenta. É uma polenta bem molinha e a gente faz um molho com almôndega e coloca ali por cima. Gente, fica uma delícia. Então sem delongas, bora pro vídeo. Pessoal, e antes que eu me esqueça, tá? Deixa o like de vocês, comente muito e compartilhe o vídeo, tá bom? Vamos ver com que esse canal cresça cada dia mais. E eu já quero agradecer a vocês que estão aqui sempre comigo. Eu já bati a meta de 500 inscritos e tá subindo. Então, e se Deus quiser, agora vai chegar nos mil, né? Então eu sei que com a ajuda de vocês isso é possível e agora sim, vamos para a receita de verdade. Pessoal, o primeiro passo é você colocar as almôndegas aqui na airfryer, tá? Se você não quiser, você pode fazer no fogão mesmo, tá? Fritar elas ali no fogão mesmo. Mas como eu acho que é mais rápido eu fazer aqui na airfryer, eu vou estar fritando as amôndegas aqui nas amôndegas aqui na airfryer. Coloquei todas, tá? Vamos pôr aqui nos... três minutinhos, uns um e outros, e tá? Vamos antes de dar, tá? Assim que ela estiver troca, eu vou mostrar pra vocês, pra gente continuar a receita. ó gente, se passaram uns quinze minutos, tá? solta bastante óleo, então aqui a gente colocou 15 minutinhos e ela vai terminar de cozinhar ali na panela com o molho, tá? Então bora pro segundo passo, vou colocar essa frigideira aqui que ela é mais funda, vou colocar um pouco de óleo Vamos entrar com as nossas almômpedas gente, quase que eu derrubi o fripé a gente colocou já uma de dois aqui dentro, né? já vamos adicionar o molho pronto, o tomate de sua preferência vamos mexer isso aqui, lembrando que o fogo tá baixo agora a gente vai pegar um pouco de extrato de tomate vou colocar um pouco de extrato de tomate, tá? e vamos adicionar um pouquinho de água porque com o extrato, né? ele é concentrado, então não tem problema a gente colocar um pouco de água colocar mais um pouquinho e agora a gente vai deixar esse caldo ferver, tá? vamos provar se tá dando sal lembrando que o molho tomate tem sal, o extrato tem sal, a almôndega já tá temperada então cuidado aí na hora de você acrescentar o sal, tá? vamos aumentar o fogo aqui agora e vamos deixar ferver gente, já ferveu, então vamos desligar esse aqui vamos reservar e passar para o próximo passo pessoal, então agora a gente vai pra polenta, tá? coloquei aqui água pra ferver a gente vai colocar também tô colocando aqui caldo de galinha, tá? isso é a gosto a gente vai colocar também uma colher de margarina e vamos deixar essa água aqui ferver gente, a água ferveu e aqui eu tenho aquela mistura que eu falei que é o fubá e a água vamos colocar essa mistura aqui dentro e agora é só misturar Pessoal, a polenta já tá pronta então vão começar a manhã essa gostosura. Vou colocar a polenta aqui dentro. Pessoal, ficou pronto o arroz, tá? Então vamos lá, vou tentar colocar pra ficar bonito. Vou pegar mais uma amôndega. E é isso, pessoal. Fica uma delícia. Ai, que delícia! Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais. É isso. Um beijo da Anitta. Tchau.